Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal do Real InfoGames, eu varei aqui falando justamente com o Xandão Gameplay É isso aí galera, beleza galera? Cafézinho aqui na mão, mais um vídeo aí de Charlatão Tech Tá ligado? Charlatão Tech, Xandão Então galera, primeira coisa, essa semana tá saindo muito vídeo de notebook, por que Xandão? Porque tá vindo muito notebook, tá vindo e a gente tá mostrando pra vocês aí Então galera, estamos com esse notebook aqui da Dell, tá? Notebook muito bonito, grande, robusto, já é um modelo já antiguinho, né? Esse já Tá, é o, aqui ó, Pentium, Pentium 1, vem com o Windows 7 já, vamos dizer assim, nativamente, né? Hoje a câmera tá com problema pra foco, tá? Notebook da Dell bem bonitão, uma tela gigantesca, ó Ótimo pra você escrever, aqui ó Aqui vem um, meio que fosco, tá ligado? Bonito, bonito, bonito Três entradas aqui, ó, tem VGA Dois entradas USB Entradas carregador Internet, né? Do outro lado aqui Mais um USB 2.0 Driver de DVD Aqui na Na frente, né? Tem um botão, a LED de power Fone de ouvido Tem um negocinho pra cartão SD, sei lá o que quer Tá? Aqui atrás dele é um notebook bem fácil da gente abrir Tá? Dá pra você ter acesso pelas memórias aqui, ó Só tirando aqui, inclusive tem um parafuso aqui meio solto Mas de boa E galera, o problema desse notebook é o seguinte Ele não tá ligando Lembrando pra vocês que Ah, Giovanni, vocês toda hora faz Já vi já esse vídeo assim O computador não tá ligando Galera, sempre é uma parada diferente, né? Sempre pode ser várias e várias coisas, tá? Então eu vou dar outra dica aqui pra vocês de novo Quando o notebook não tá ligando Vou mostrar aqui pra vocês, tá? O carregador Original Assim, eu... Não é o original Descarregando aqui É a primeira linha, vamos dizer assim É o primo do original, entendeu? O que eu comprei na feira é, né? Não, também não Primo do original Caraca, eu tenho que pôr lá Pegar o outro Não dá, ali não dá Não dá, não Tem de três? Não Aquece aqui Não, tem adaptador aqui, ó Logo aqui, cadê? Aqui Pronto Outro cabo de força Outro cabo de força só pra... Aqui, né? Então eu vou ligar aqui pra vocês Esse aqui é o do cliente Vou separar aqui E vou colocar aqui Coloquei Agora eu vou ligar aqui pra vocês verem Galera, é muito comum a gente pegar o notebook Aqui, ó Tá acesa a luz, tá? É muito comum a gente pegar o notebook Que não tá ligando Esse tipo de problema, tá? Vamos conectar aqui Conectei Luzinha tá acesa, conectado E... Esse é o problema, ó Tá vendo? Nenhum sinal de... Não liga Era pra acender a luz aqui Eu acho Branca, verde Sei lá E aqui é o botão de power Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Checar o carregador Tá? Por que o carregador? Galera, esse carregador aqui Vou mostrar até o nome do cara O nome do cara é do xará, né? É Esse carregador aqui, ó Não é original Apesar dele ter todas as informações Não é original Dá pra saber, tá? O que a gente vai fazer? Primeira coisa é testar o carregador, galera Não tá ligando Tu vê que o carregador dele é esse pininho chatinho aqui, ó Tá vendo? Ele é parecido com o de HP, né? Não é? É, é parecido com o de HP De Lenovo também É assim, tá vendo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó Vou pegar meu multímetro Colocar aqui pra voltagem Vou testar aqui As ponteiras são diferentes, tá, galera? Porque o meu é especial Vou colocar aqui, ó Até no multímetro tem meio ambiente Ó É, até o multímetro, ó Negativo E o pininho do meio É o positivo Vai pegar, ó Conectar Olha lá Era pra tá batendo 19V Tá batendo nada Del, eu Tá dando nada, não Tá dando aqui Tá vendo? Tá dando nada, galera Tô encostando aqui, ó Vou encostar aqui por fora também Que esse del aqui Ele tem contato aqui Dentro E um pininho Geralmente é aqui fora E um no pininho Se não for no pininho Encosta fora também pra ver, ó Não tá dando nada, tá vendo? Tá batendo 12V Menos de 12V, tá vendo? Então eu já sei já o quê? Que o problema tá Aparentemente no carregador Aí o que acontece, Alexandre? Eu não tenho esse carregador Feira, gente E o carregador Daquele da feira teu tá ruim também O que que nós vamos fazer, galera? Uma gambiarrazinha básica aí Tá ligado? Como assim a gambiarra básica? Vou mostrar pra vocês aqui Você vê, galera Que até as coisas que eu compro na feira também Nem tudo é 100% Então, galera Gambiarrazinha, ó Carregador que o Xandão comprou Dá pra gente fazer um teste rápido, ó Tá vendo? Eu não vou cortar o carregador do cliente, né? Claro que não O cara vai chegar assim Pô, me cortaram o meu carregador Mano, que parada é essa? Então a gente tem aqui, ó Uma entradinha Lembra daquele packzinho de entrada, galera? Que eu mostrei a dica Que vocês têm? Infelizmente a gente tá sem Sumiu, né? Sumiu? Usamos, cara Não tem Eu procurei, não tem Tem esse cabo aqui Então dá pra testar rapidinho Tá vendo que ele tem três fios? O preto você não usa O vermelho é positivo O branco é negativo Aí o que que a gente vai fazer? Vai pegar um carregador aí Básico aí Pra gente poder testar Pegar um carregador Que fica a mesma voltagem Só pra poder fazer um teste, galera Daqui, galera É alternativas Milhares de maneiras Não precisa ser da del Não precisa ser da del Mas tem que ser original Bater a mesma voltagem, tá? O que que eu vou fazer? Assinei a luz aqui Vou pegar aqui o pininho Tá vendo? Isso aqui é geralmente de Samsung Samsung não De positivo Entendeu? Galera Cuidado Xandão Cuidado, né? A gente tá ensinando Fazendo gambiarra aqui Mas cuidado Explode Explode Cuidado Aqui, ó Passa 19V Não com a gente Que você pode meter Um mãozão aqui Que não dá choque, tá? Isso aí Mas cuidado Cuidado Vou conectar aqui direto Vamos ver se é isso mesmo Conectei aqui A pontinha Aí, ó Agora vou fazer aqui A ligação Vermelho Tem que ser dentro Tá vendo? Fora é negativo Dentro é positivo Então vou fazer isso aqui, ó Vermelho dentro E branco Fora Conectei Aqui Já acendeu o vizinho Já deu sinal de Já acendeu Aí Já ligou Já ligou A bateria não tá carregando Tá piscando aqui Tá? F2 A bateria deve tá ruim Com certeza Então é um teste rápido, galera Com aquelas pontinhas De carregador universal Dá pra você testar facilmente, tá? A casa lhe ajuda mais, né? Ajuda muito mais, muito mais Fazer isso aqui é gambiarra Não recomendo fazer Porque o ano ele tá ainda pressionando aqui, ó Eu tô segurando Se eu soltar aqui vai desligar Só pra dar conta Tá vendo? Só que ele deu uma travadinha aí Tá vendo? Coisa que se você for levar no charlasão tech Meu irmão, tem que trocar a placa mãe Tem que trocar a tela que queimou também Tem que trocar o carregador Cara, tu ia trocar tanta coisa, cara Que você ia falar Cara, eu desisto Notebook antigo não compensa Mas tá aí, galera Tá mostrando aí pra vocês Cara, 4GB 4GB de RAM Procedor é um Pentium T4400 2.000 de velocidade Então eu vou pra você maquilar pra vocês verem A configuração aí, ó Então, galera É um problema muito simples Fácil de você detectar Tá? Isso é uma dica, galera É uma dica que você não vê Quase em lugar nenhum, né? Não é, Xenão? Com certeza Só nós aqui na Deuna Infogames Que mostram essas dicas pra vocês Pra vocês que estão querendo virar técnico de informática aí Ou quer aprender um pouquinho Tá aí, galera Quer aprender um pouquinho Não tem medo Só pra fazer pra vocês, galera A gente, todo dia a gente ensina Uma maneira diferente pra fazer testes, né, Xenão? Galera, nem sempre a gente vai ter equipamentos Pra poder fazer esses testes Então tá aqui, ó Uma soluçãozinha simples Claro que você tem que ter cuidado A gente não se responsabiliza Por, né? Queimar os equipamentos Tem que fazer com atenção, galera Atenção Tá aí Coisa que se o cara fosse levar em outra assistência técnica Não tô generalizando todas, galera Não tô falando que todas são assim Mas coisas que Se o cara fosse levar Bem provável Eu falo porque eu já trabalhei já em assistência técnica Então eu era forçado a fazer certas coisas que eu não gostava Então o cara fala o quê, ó Meu irmão Fala aí, ó Fala que tem que trocar o jack power Fala que deu problema na placa Curto, tem que trocar o carregador Aí cobrava aí duzentos e poucos reais Isso aqui no caso Daqui a gente não precisa nem resolver A gente só vai orientar o cliente que era O quê? Compra um carregador novo e original Tem que ser original, galera Por quê? Ah, por quê? Eu posso comprar um paralelo? Cara, pode Pode Aquele carregador é paralelo Deu problema Tenta comprar o original Ah, é mais caro Cara, é mais caro Mas você não vai comprar três, cinco carregadores Você vai comprar um e vai durar praticamente, né? Então tá aí, galera Tem que saber usar, né? Aqui, pô Acabou de carregar A bateria tá ruim, né? É, a bateria Acabou de carregar Ah, bateu cem por cento Você já tira o carregador Né, Xenão? É isso aí, galera Então tá aí, galera Mais uma dicasinha Deu na Infogames E sempre trazendo vídeos assim pra vocês Mostrando dicas aí Dando, né, Xenão? Galera Vamos estourar o botão de like Eu sei que é chato pedir isso Vamos estourar o botão de like O pessoal tá tirando onda aí Com o botão de like E vai chegar Mais coisa aí Percebendo a ação Beleza? Então tá aí Vou desligar aqui, ó Vou desligar Soltei, viu? Tá? Então, galera Esse foi mais um vídeo No canal do Noifogame Pequena dica aí No notebook del Que não tava ligando Mais uma dicasinha aí Carregador, né, galera? Então a gente tem que suspeitar De carregador, né? Entrada do Jack Power Tá aí resolvido Não passou pela mão Do Charlatan Tech Então o cliente não vai pagar muito, né, tia? É isso aí, né? Não vai pagar cinco vezes o valor De ser consertado Entendeu? Isso aqui não tem que consertar Isso aqui é passar pro carro Então se ele quiser A gente pode fazer um carregador Mod, tá ligado? Carregador Mod Só nós aqui que temos, tá ligado? Não é não? Beleza? Então, galera Esse foi mais um vídeo No canal do Noifogame Se você for no canal Se inscreva Estou no botão de like Nos sigam no Instagram E até o próximo vídeo Valeu E tamo, João